E nesse momento, o André, o Regista, podem se sentar, vai acontecer algo muito interessante nesse momento. Meninos! Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Vamos voltar! Houve um erro técnico. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Houve um erro técnico, mas nem tudo está atendido. Amém.